Olá pessoal, eu sou o professor Hilton Rangel, conforme já fiz a minha apresentação na videoaula de abertura da disciplina TCC2. Já tivemos juntos também na disciplina TCC1. Então, aqui na unidade 1, trataremos da importância da leitura para a produção acadêmica. Na verdade, é uma forma de a gente revisitar temas que já foram trazidos aqui para vocês na disciplina TCC1. Lembrando que agora é hora de vocês colocarem em prática o que foi proposto como projeto de trabalho de conclusão de curso lá em TCC1. E o primeiro passo que é dado nesse sentido é fazer uma atualização da revisão bibliográfica, dos textos que vocês utilizaram na construção do projeto de TCC. Então, vamos aqui trazer na unidade 1, como já disse, a importância da leitura para a produção acadêmica. Os tópicos abordados nesse encontro serão as noções básicas de produção científica e estrutura do TCC e a importância da leitura para a produção acadêmica. Então, fazendo um apurado aí, um resgate do que a gente já comentou sobre a forma da escrita que deve ser levada em consideração na hora da construção do projeto ou de um trabalho de conclusão de curso, algumas noções a gente precisa sempre ter em mente. Os métodos que abordaremos ou a forma que abordaremos a construção desse projeto, esses métodos se dividem em vários formatos. Um deles é o método dedutivo, que é um método racionalista que pressupõe a razão como a única forma de chegar ao conhecimento verdadeiro. E utiliza, esse método utiliza uma cadeia de raciocínio descendente, da análise geral para a particular, até a conclusão, utilizando o silogismo de duas premissas, reteras-se uma terceira logicamente decorrente. Já o método indutivo é um método empirista, o qual considera o conhecimento como baseado na experiência e a generalização deriva das observações de casos da realidade concreta e são elaborados a partir de construções particulares. Uma outra forma de abordagem é o método hipotético dedutivo, que estabelece que se o conhecimento é insuficiente para explicar um fenômeno, surge um problema. Para expressar as dificuldades do problema, são formuladas hipóteses e das hipóteses deduzem-se consequência a serem testadas ou falseadas, comprovadas ou descartadas. Enquanto o método dedutivo procura confirmar a hipótese, o hipotético dedutivo procura evidências empíricas para derrubá-las. E aí a gente tem seguido o método dialético, que é empregado em pesquisa qualitativa, considera que os fatos não podem ser analisados fora de um contexto social e as contradições se transcendem, dando origem a novas contradições que requerem soluções. O método fenomenológico, que é empregado em pesquisa qualitativa, não é dedutivo nem indutivo, preocupa-se com a descrição direta da experiência como ela é, a realidade é construída socialmente e estendida de forma que é interpretada. A realidade não é única, existem tantas quantas forem suas interpretações, então se cada um interpreta de uma forma, a gente vai chegar a diferentes realidades. E do ponto de vista da natureza, a pesquisa pode ser básica ou aplicada. Ela é básica quando o objetivo geral, o objetivo é gerar conhecimentos novos para o avanço da ciência sem aplicações práticas previstas, e ela pode ser aplicada quando o objetivo é gerar conhecimento para aplicações práticas dirigidas a soluções de problemas específicos. Do ponto de vista da forma de abordagem ao problema, ela pode ser quantitativa ou qualitativa. Ela é considerada quantitativa quando considera que tudo é quantificável, que significa traduzir opiniões e números em informações das quais serão classificadas e analisadas. E ela pode ser classificada como qualitativa quando considera que existe uma relação entre o mundo e o sujeito e que não pode ser traduzida em números. A pesquisa é descritiva, o pesquisador tende a analisar seus dados indutivamente. Do ponto de vista dos objetivos, a pesquisa pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. Ela é exploratória quando o objetivo é proporcionar maior familiaridade com o problema, envolve levantamentos bibliográficos, entrevista com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema, pesquisado e análise de exemplos. Assume, em geral, a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de casos. Já a pesquisa descritiva, ela é o objetivo de descrever as características de certa população ou fenômeno. Ou estabelecer relações entre variáveis. Envolve técnicas de coleta de dados padronizadas, como questionários, observações, entre outros. E assume, em geral, a forma de levantamento. E a pesquisa explicativa, ela é o objetivo de identificar os fatores que determinam fenômenos. Explica o porquê das coisas e, em geral, assume a forma de pesquisa experimental e pesquisa ex post facto. Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa bibliográfica é elaborada a partir do material já publicado, como livros, artigos, material publicado em internet, entre outros. A pesquisa documental é elaborada a partir do material que não recebeu tratamento analítico. A pesquisa experimental é a pesquisa em que se determina um objeto de estudo, seleciona-se variáveis e define-se as formas de controle e observação dos efeitos que as variáveis produzem no objeto. E o levantamento é classificado dessa forma com aquelas pesquisas que envolvem o questionamento direto das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, o estudo de caso envolve um estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que se permita o amplo e detalhado conhecimento. A pesquisa ex post facto é quando o experimento se realiza depois dos fatos. E a pesquisa a ação é aquela pesquisa que é concebida em associação com uma ação, ou seja, o pesquisador e participantes da situação ou problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Falando um pouco agora da importância da leitura, trazendo aqui uma frase do Freire, que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, e aí já nos coloca a importância de realizar uma boa leitura, para algum entendimento. Mesmo que o indivíduo aprenda primeiro a ler, aqui agora numa descrição de Zacarias e Passos, mesmo que o indivíduo aprenda primeiro a ler o mundo, e depois que esse aprenda a ler a palavra, a probabilidade de conseguir um lugar de destaque, socialmente falando, aumenta consideravelmente. Então, o indivíduo aprendendo primeiro a ler o mundo, e depois a ler a palavra, aí ele traz, ele amplia as possibilidades de conseguir um lugar de destaque, segundo Zacarias e Passos. Para Góes, a prática da leitura permite que tenha um bom desenvolvimento cognitivo em todas as áreas, porque ler não é apenas decodificar as palavras, é ir mais além, é saber interpretar, saber reconhecer o sentido das palavras, e saber diferenciar o contexto de cada texto lido. Então, isso mais uma vez reforça a importância da leitura, da escolha de boas referências, a realização de leitura, e estruturação do TCC de vocês. E Soares também traz uma contribuição aqui com relação à leitura, na importância da leitura, que a produção do texto científico requer escrita sobre temas que possam ser tratados cientificamente, com base em experimentação, no raciocínio lógico, na análise da aplicação de um método ou técnica, entre outras ações. Esse tipo de produção objetiva é expor informações comprovadas ou passíveis de comprovação, bem como divulgar ideias próprias ou de outros, partilhando o saber, usando uma linguagem eficiente. A Soares, continuando aqui a contribuição de Soares sobre a leitura, a importância da leitura, o texto científico deve ser, agora falando um pouco do estilo, o texto, para ser científico, deve ter um estilo marcado pela objetividade, pela precisão, clareza, concisão, simplicidade e formalidade. E utilizá-la iguais que respeitem o padrão culto da escrita, usando terminologias específicas da área do saber e recorrência ao sentido denotativo das palavras. Outra característica marcante do texto científico é a sua intensa relação com a leitura científica já publicada. Então, aí na hora do referenciamento, ter uma conexão com aquilo que foi buscado na literatura para a construção dos textos, dos trabalhos científicos de vocês. Então é isso, aqui a gente tem algumas referências utilizadas na preparação desse material. Bons estudos para todos vocês e até o próximo encontro! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho